Casado Não vá pensar que o casado nada faz E o rapaz é quem tem muita potência Fica a saber tudo o que o sofrego tem Casado também tem e com mais experiência Casado também namora Casado também namora Casado é namorador com olhos da sua senhora Casado também namora Casado também mora Casado é namorador com olhos da sua senhora Eu sou casado com uma mulher muito bela Mas não é ela que eu levo-o para o bailarico Eu vou para lá para beber o meu pepinho A cada bolachinha que até me deixa aflito Casado também namora Casado também namora Casado é namorador com olhos da sua senhora Casado também namora 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 Eu sou casado, mas sou homem 100% E o casamento não tirou nenhum pedaço Para lhe provar que ainda estão inteiros Não é solteiro que faça aquilo que eu faço Casado também namora, casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado também namora, não, 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 não Não vá pensar que o casado nada faz E o rapaz é quem tem muita potência Fica a saber tudo o que o solteiro tem O casado também tem e com mais experiência Casado também namora, casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado também namora, longe da sua senhora Eu sou casado com uma mulher muito bela Mas não é ela que eu levo para a bailarina Eu vou para lá para beber o meu copinho A cada borrachinho que até me deixa aflito Casado também namora, casado também namora Casado é namorador, longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado também namora, longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Amém.